Chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar, vou chorar E cruzeira isso aqui! E até que não é bom! E chora de emoção, chora de chorar E chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar, vou chorar E chora, chega de chorar, para a minha boca, chora de emoção E chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar, vou chorar E chora, chega de chorar Oh, é o seu celular, Deus! Obrigado, mexe, mexe, mexe... Uh! Uh! Juído, produção está aí! Uh! Uh! Alôzinho! Esse cara é dez! Obrigado! Obrigado! 20 segundos de novo, todo medo, pôr, a maior função A questão tem alegria, gosto dessa julinha, que seria colchão É doce como seu pôr, e doce como minha bênção É uma linha, é a terra, é a terra, é a terra É uma linha de volta, é a maior linha de estrela E todo mundo, todo mundo, todo mundo Bom, 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 bom Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Olha como é! Muito obrigado, muito obrigado! Eu respeito meu carinho e meus mulheres Já mandou isso, meus irmãos e minha filha Mas eu te quero! Me veia, me veia, me veia, me veia, me veia, me veia Amém. 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 Obrigado, ó Tá me rindo, me rindo, meu amigo Vamos dar com a Viena